A Assembleia TRS não parceria para a auditoria do voto eletrônico nas eleições. TRS instala a Ouvidoria da Mulher, setor do Parlamento auxilia vereadores do Estado e ainda um documentário produzido por entidades que representam os servidores da Casa durante uma campanha de doações. Seja bem-vindo ao Primeira Hora desta quinta-feira, 25 de agosto. Bom dia! A Assembleia Legislativa e o Tribunal Regional Eleitoral firmaram uma parceria nesta semana. O Parlamento vai participar da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. A Maria Helena Sares explica pra gente. Esta cerimônia formalizou a participação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina na Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, criada pelo Tribunal Regional Eleitoral por determinação do TSE. Assinaram um memorando de entendimento com este objetivo o presidente do Parlamento, deputado Moacir Sopelsa, o presidente do TRE, desembargador Leopoldo Brigman e os diretores-gerais da Assembleia e do TRE. Entre outras ações de fiscalização, no dia das eleições, esta comissão vai realizar uma eleição paralela no hall do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento. O objetivo é comprovar que não há possibilidade de fraude no sistema de votação eletrônica. Das 16.200 urnas eletrônicas que serão usadas em Santa Catarina nas próximas eleições, 27 serão sorteadas, cada uma de uma sessão e município diferentes e trazidas aqui para a Assembleia Legislativa no dia do pleito. Essas urnas serão usadas na eleição paralela, com a participação de crianças e adolescentes, que primeiro vão votar em cédulas de papel e depositar esses votos nas urnas de lona e, em seguida, registrar os mesmos votos nas urnas eletrônicas. Para fiscalizar e comprovar a autenticidade de todo o processo, o TRE vai montar um sistema de acompanhamento por computador e também contratou uma empresa de auditoria. Essa eleição paralela vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. As urnas eletrônicas sorteadas e trazidas para cá serão substituídas nas sessões eleitorais por equipamentos reserva. Até 2020, esses testes eram feitos com quatro urnas eletrônicas. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ampliar o número de urnas e realizar a auditoria de verificação dos equipamentos em local público de grande circulação de pessoas. Por isso, o TRE convidou a Assembleia Legislativa para integrar a comissão, dando mais transparência ao processo. E é para nós um orgulho poder participar e mostrar para toda a população, para todo eleitor, a segurança que dá o voto que nós vamos depositar na urna no dia 2 de outubro. Os questionamentos que são feitos são esclarecidos. Santa Catarina dá exemplo nisso de fazer que a eleição seja o mais possível, transparente e segura. Por que a Assembleia Legislativa? Que é a casa do povo. Nada melhor onde estão os políticos, onde estão os parlamentares, obviamente, para que essa eleição paralela, entre aspas, para confirmar a autenticidade de toda a operação eleitoral que se ocorrerá no dia 1º e no dia 2. Durante a cerimônia, ficou definido que a Assembleia Legislativa será representada na Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica pelo diretor-geral, André Luiz Bernardi. Para a Assembleia, é de suma importância que participamos do procedimento de auditagem das urnas e também de auditagem da apuração do processo eleitoral, para trazer mais transparência, mais credibilidade e mais segurança para o eleitor de que os seus representantes estão legitimados a assumir as cadeiras após o processo eleitoral. Falando em eleições, o Tribunal Regional Eleitoral instalou a Ouvidoria da Mulher, um local para fazer denúncias e receber sugestões sobre violência contra a mulher. Um detalhe, principalmente aquelas que envolvam direitos políticos e questões eleitorais. Quem conta também essa história é a repórter Maria Helena Salles. Este é o 14º TRE do país a instalar a Ouvidoria da Mulher. Foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tomaram a iniciativa de criar este espaço e propor aos tribunais regionais eleitorais que fizessem o mesmo. A Ouvidoria funciona de ponte entre a Justiça Eleitoral e a população. A desembargadora gaúcha Tânia Regina Silvia Rexigel, ouvidora nacional da mulher no CNJ, veio de Brasília para participar da cerimônia. Ela destacou que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Nos últimos 10 anos, foram registrados mais de 56 mil feminicídios. De acordo com ela, a violência é um dos principais motivos que impedem as mulheres de concorrer no processo eleitoral. Todo tipo de violência contra a mulher deve ser combatida. E a Ouvidoria é um canal, é a porta onde essas pessoas, onde essas mulheres podem pedir ajuda e auxílio. E nada melhor que o Tribunal Regional Eleitoral oferecer o seu espaço para receber aquelas que mais precisam, principalmente nesse período eleitoral, que ainda temos muita violência contra a mulher na política. Logo após a instalação da Ouvidoria da Mulher, o TRE promoveu o seminário Justiça Eleitoral Catarinense contra a Violência Política de Gênero. A desembargadora eleitoral do TRE de Alagoas, Jamile Duarte Coelho Vieira, foi uma das palestrantes. A gente precisa de conscientização. Esse foi um passo muito importante do Congresso Nacional, de criminalizar a violência política de gênero, porque a violência política existe, mas para mulheres ela é muito acentuada. Então não é à toa que a gente tem 53% do eleitorado, somos metade da população, mas em questão de representatividade, ainda somos 11%, por exemplo, de prefeitas no país e apenas 15% no Congresso. Para entrar em contato com a Ouvidoria da Mulher do TRE de Santa Catarina, é só acessar o site do Tribunal, que tem uma página específica para esses registros. Recebendo uma denúncia de violência política, nós vamos analisar e a Ouvidoria vai proporcionar primeiro acolhimento, depois escuta ativa e depois encaminhar essa denúncia para os órgãos competentes, o Ministério Público e Defensoria Pública, enfim, quaisquer órgãos que foram competentes para dar tratamento para essa denúncia e buscar coibir e resolver o problema de quem nos procurar. Agora o espaço é para o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência Aérea. Ele vai falar de eleições e hoje ele vai explicar o que são federações partidárias. Bom dia, Marcelo. Olá, Cláudia. Uma saudação especial a quem nos acompanha pelo Primeira Hora. Nosso assunto hoje sobre as eleições são as federações partidárias. Na semana passada eu falei que as coligações foram proibidas, extintas para as eleições deste ano, tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Deputados. Mas, no ano passado, o Congresso Nacional criou a figura da federação partidária. O que significa isso? Os partidos poderão se unir em federações para disputar as eleições, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara dos Deputados. E qual que é a diferença desse instituto para as coligações? As coligações, assim que a eleição terminava, elas eram automaticamente desfeitas. Ou seja, os partidos, elegendo os seus candidatos, seguiam rumos diferentes. Poderiam até ser situação e oposição. No caso das federações, assim que acaba a eleição, a atuação continua conjunta. Ou seja, eles continuam unidos e devem atuar de forma conjunta nos parlamentos para os quais tiverem candidatos eleitos. É como se fossem um único partido na prática. Para esta eleição, nós temos três federações constituídas. Uma formada pelo PT, PV e PCdoB. Outra pela Rede e pelo PSOL. E uma terceira federação formada por PSDB e Cidadania. Todas as três, inclusive, têm candidatos aqui para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu volto com você, Cláudia. Obrigadão, Marcelo. A seguir, uma campanha para arrecadar doações motiva a produção de documentário produzido por entidades que representam os servidores da Assembleia. Até já! Voltamos com a primeira hora. E o tempo nesta quinta-feira, hein, gente? Dá para perceber que esquentou um pouquinho, né? Previsão de sol e algumas nuvens aqui no estado. Olha só, a temperatura elevada para essa época do ano aqui no estado. Vamos aí acompanhar o mapa. 27 graus e a máxima no oeste e na Serra e também na Grande Florianópolis. Espera, volta tudo, Camille, volta aí que eu me perdi no tempo. Desculpa, vamos lá. 27 graus e a máxima no oeste, na Serra e também na Grande Florianópolis, 22. No Sul, 23 e também no Vale do Itajaí. Olha só, 28 graus no norte do estado. Desculpa aí, gente, pela falha. Valeu, Camille. Agora eu te convido a conhecer o setor aqui da casa que dá suporte aos vereadores do estado. Desde 2017, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina conta com um centro de apoio às câmaras municipais, o SEAC. O espaço, localizado na sede do Parlamento em Florianópolis, tem o objetivo de contribuir com o trabalho desenvolvido pelos vereadores de todos os municípios e partidos políticos. No local, os legisladores municipais podem receber orientações sobre a elaboração de projetos de lei, podem buscar ajuda para o agendamento de reuniões ou para resolver demandas municipais, ou ainda esclarecer dúvidas e buscar informações sobre a atividade parlamentar. O SEAC se tornou uma estrutura física de referência para os vereadores que vêm do interior. A maioria vem de longe, de regiões extremas do estado. E eles têm aqui todo o suporte de um gabinete. Eles têm computadores, eles têm como fazer ofício, eles têm como, através da gente, agendar audiências em órgãos do governo, tribunal de contas, contatos com os deputados. Eles também buscam muito qualificação para desenvolver melhor a atividade parlamentar no município. No Centro de Apoio às Câmaras Municipais, os atendimentos aos vereadores podem ser feitos presencialmente, com a ajuda dos servidores do Parlamento catarinense ou à distância, através do e-mail ceac.sc.gov.br ou pelo telefone WhatsApp 483-221-2842. Entre janeiro de 2021 e julho de 2022, o CEAC registrou mais de 10 mil atendimentos a vereadores de dezenas de municípios catarinenses. Nessa última legislatura, a gente identificou uma característica que mais de 50% dos vereadores, eles são de primeiro mandato, vereadores e vereadoras de primeiro mandato. O que acabou fazendo com que eles não tinham muita familiaridade com os temas tratados. Eles têm muita disponibilidade, muita vontade de ajudar suas comunidades e daí eles começaram a procurar muito, se qualificar melhor para exercer a função. Então, a Assembleia, juntamente com o CEAC e a Escola do Legislativo, a gente conseguiu disponibilizar cursos para eles nessas áreas de processos e técnicas legislativas e lei oficamentária. São duas situações onde eles têm bastante necessidade, que é principalmente buscar recursos para os municípios e as obras que as comunidades deles precisam. Que ninguém melhor do que o vereador que está lá no dia a dia do município para saber identificar isso. É isso. E o meu xodó, programa Memória da Imprensa aqui da Assembleia, já tem um novo personagem. Depois do J.B. Telles, agora é a vez de José Reynaldo Rosenbrock, outro gigante da comunicação catarinense. Nasci em Brusque, uma cidade muito querida, como é querida Timbó, Rodeio também. Mas em São Paulo é que bateu a ideia de procurar fazer imprensa. Voltei para Brusque e aí comecei a trabalhar na rádio de Gaspar, trabalhei um ou dois meses como locutor. E aí fui trabalhar em Brusque e de Brusque depois eu fui trabalhar em Tubarão, onde inovei na rádio. Escutava as estações do Rio, São Paulo, de Porto Alegre, gravava e redigia as notícias que eles estavam divulgando para ser divulgada na rádio. Passado isso, vim para Blumenau trabalhar na Rádio Clube, a PRC4, que foi a primeira emissora do Estado. E aí me deram uma lambreta para fazer reportagem. Fiquei conhecido em Blumenau, Brusque, Pomerode, Indaiá, Timbó. E nisso, trabalhando na Rádio Clube, abriu a televisão. Aí fui para a televisão. Que foi a primeira TV. A primeira televisão no Estado, a TV Coligadas. Aí houve o deslanche, né? A gente começou na televisão com um filme negativo-mudo. A primeira transmissão e mostrada de filmes que a TV Coligadas fez foi quando a Vera Fischer foi Miss Brasil. Ela desembarcou em Itajaí. Aliás, eu posso dizer o seguinte, pela rádio eu fui o primeiro a entrevistá-la dentro do avião. Nós cobrimos, por exemplo, uma tragédia que teve em Lauro Miller, logo no começo da televisão, que praticamente a cidade foi arrasada. Foi enchente. Cobrimos também uma enchente que dava todos os anos em Porto União. Cobrimos as enchentes de Blumenau, na de 83 e 84. Por exemplo, a TV foi inundada. E aí nós montamos uma equipe para transmitir do prédio da então Embratel, ali na Ponta Aguda. Nessa época eu cuidava do jornalismo, era coordenador. E você acha que hoje, com toda essa tecnologia, a rua ainda é o melhor lugar para se conseguir as melhores matérias? É o melhor local. É o melhor local, porque você caminha na rua, você vê, aquilo ali dá uma notícia. O que é ser jornalista que você viria? Ser jornalista é conhecer a história e relatar o que acontece. A entrevista com esse ícone da comunicação aqui em Santa Catarina, você pode assistir aqui na programação da TVA e também no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Vai lá e assiste. A palavra agora é solidariedade. A Falesc e Sindalesc, duas entidades que representam servidores da Assembleia, lançaram um documentário. A produção foi realizada durante uma campanha para arrecadar doações para comunidades carentes da Grande Florianópolis. O tema abordado foi a campanha Juntos Somos Mais Fortes, realizada este ano, e que arrecadou mais de R$ 74 mil com servidores e voluntários. O audiovisual mostra o resultado da ação. Com as doações que alcançaram de R$ 70 mil, foi possível adquirir 638 cestas básicas, 638 kits de higiene, 639 kits de limpeza e uma máquina de lavar. O documentário também mostra depoimentos dos dirigentes das entidades e de representantes das comunidades beneficiadas. O começo do documentário traz um dado preocupante. 33 milhões de pessoas passam fome no país. Esse número é praticamente o dobro do registrado em 2020. Essas e outras informações estarão na reportagem que nossa equipe está preparando para valorizar a estação de solidariedade do Sindalesc e da Afalesc. E o Primeira Hora de hoje fica por aqui. Eu te espero na segunda-feira, às 8 horas da manhã, ao vivo. Bom dia e bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.